Pode ser lá que o oficial da imigração, lá no Paris-Chart de Gaulle, te pergunte isso aqui, olha. Votre hotel? Ou então, votre adresse? Qual é o seu hotel? Ou qual é o seu endereço? Então, isso é uma das coisas importantes. Lembra que eu comentei lá no início que é bom, se você já tiver a reserva do hotel, já tenha com você, caso você ache necessário apresentar na hora dessas perguntas lá dos oficiais de imigração. Então, se eles te perguntarem qual é o seu hotel ou qual é o seu endereço aqui, tem uma outra pergunta que podem te fazer. O Alevulogê? Ou seja, onde você vai se hospedar? Então, vou repetir essas três perguntas para você, para ficar bem claro. Votre hotel? Ou votre hotel, s'il vous plaît? Votre adresse? Ou então, o Alevulogê? Onde é que você vai se instalar? Onde é que você vai se hospedar? Então, vamos lá, como é que você pode responder a essas perguntas? Se você já tem ali o endereço do hotel, já tem a reserva, até se você quiser mostrar, né? Enfim, je vais rester à l'hotel... Inventei um nome aqui, tá? ABC. Je vais rester à l'hotel ABC. Ou, né? Porque aqui estou dizendo, vou ficar nesse hotel. Ou se você quiser dizer, vou me hospedar nesse hotel, então, je vais loger à l'hotel ABC. Tá? Então, vou repetir. Je vais rester à l'hotel ABC. Je vais loger à l'hotel ABC. Tá? Então, isso passa uma segurança lá para o pessoal da imigração, você fica mais tranquilo, mais tranquila também. Bem, se de repente perguntarem isso aqui para você, porque pode ser que não seja exatamente essa a ordem das perguntas, mas em algum momento essas perguntas podem surgir, tá? Independente dessa ordem. Se te perguntarem assim, do Venevu, você responde o quê? O que é isso? Do Venevu. Lá na imigração, lá no Paris Charles de Gaulle, eu te pergunto, do Venevu, você vai responder o quê? De onde você vem? Essa é a pergunta. Então, você responde, ah, estou vindo do Brasil, por exemplo. Je viens du Brésil. Ou você está vindo de Portugal, sei lá, né? Je viens du Portugal. Je viens d'Argentine. Je viens de la Colombie. Estou aqui, né? Então, se você for dizer que está vindo do Brasil, então, je viens du Brésil. Certo? Muito bem. Então, do Venevu, je viens du Brésil. Tranquilo?